O que é o Léo Moura? Uma boa arrancada do Leonardo Moura pela direita com velocidade, cruzou lá no meio do bolo, no meio do tumulto e a bola ficou tranquila para o Everton que de joelho empurrou para a rede, o Flamengo passa a frente mais uma vez, veja de novo aí o gol, primeiro o Obina tentou a de calcanhar e depois o Everton conferiu, Flamengo 2, Mesquita 1, Lofredo. Excelente jogada do Leonardo Moura, talvez a melhor dele no campeonato, está fazendo uma partida boa. Tem espaço e vai disparando, aí tentando puxar o último gás ali o Léo Moura, ele vai com velocidade, Zé Roberto está na área, vem o cruzamento, a bola do Toco, gol! Gol! Um do Flamengo! Everton aproveitou uma bola, cumprida na direita do Léo Moura, ele chegou com todo o gás e cruzou certeiro, assim como ele fez no cruzamento do primeiro gol do Douglas, 3 para o Flamengo, 1 para o Cabo Frença, Espinosa. O Flamengo aperta a saída de bola, aperta com competência e rouba, como fez agora. E olha só, hein, a jogada do Everton, ele vai caminhando, tentando a dividida, foi para o chão, Everton, a chance do Adriano, ele fez o toque para trás, é para o Everton, a chance do gol, bateu, é gol! O do Flamengo! Everton! Em duas oportunidades dentro da área, ele foi usando o corpo, caiu, jogada normal, Adriano, trabalhou o lance, ela sobra para o Everton e na saída do Aranha, ele toca novamente, no cantinho para fazer o terceiro gol do Flamengo do Maracanã. 3 para o Flamengo, 1 para o Atlético Mineiro. E como entrou mal o Marcos Rocha, hein, o Everton é franzindo, gol no corpo dele, olha lá. Chega a puxar a camisa do Marcos Rocha, mas ganha no corpo também, ouve realmente o puxão da camisa. E a defesa do Atlético não achou nada de novo, agora teve o puxão. É verdade, a passagem pelo Elton Felipe ali foi como se ele não existisse, olha que o Elton é enorme. Uma vitória por todos, que gol fez o Marquinhos ontem na vitória do Havaí, que nós mostramos a pouco, né, do ministro da nossa transmissão. E a bola para o Adriano. Tirou o Rafael Marques, Ederson, Adriano, ele pega a porte, mas deu um lindo passe para o Ederson! E o Flamengo! O Flamengo! E esse é o Emerson número 22! E o Flamengo! Adriano! Um lindo passe! E o Everton chegou chutando, o Vitor ainda conseguiu fazer a defesa, mas sem a força suficiente para evitar o gol. E o Everton vai aí, passe em homenagem para o fininho que acabou de nascer, tem 15 dias. E aí E aí E aí E aí O que é isso?